Bom dia pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão, 7h47 do dia 17. Então vamos dar uma olhada aqui no IBOV, aproveitando que ele está aqui na nossa frente. Queda, queda, quantos dias? 12, 12. Mas vamos dar uma olhada no gráfico de 60. E lembrando que para mim, isso aqui é uma queda, mas não é uma tendência de baixa. Botinhão, não é uma tendência de baixa? Talvez um 60 sim, olha o gráfico de 60. Os 60 a gente tem o famoso topos e fundos descendentes. Vou contar um topinho aqui de bobeira, vai? Mais ou menos isso aqui. Quando é pouco, assim, às vezes eu nem conto. Porque vocês sabem que tem uma onda formada com um número de quêndulos. Mas, voltando aqui à nossa descida, mesmo se subir aqui, a região agora por volta dos 117 no índice, não, no IBOV, o índice tem outros valores, a gente vai ver daqui a pouco. A tendência continua de baixa. Pô, Botinhão, mas se sobe, você fala que a tendência é de baixa? Sim, né? Lembrando que sobe, perde fundo. Sobe, perde fundo. O sobe aqui é só um pullback, só um retorno. Não é virada de tendência, beleza? E é por isso que eu digo que o diário no IBOV tem uma queda. Não estou contando isso aqui como um fundo. Ah, pessoal, não dá para eu contar. Teve um quêndulo negativo aqui e voltou. Eu não estou contando como um fundo tão significativo. Para mim, isso aqui é uma coisa só. Então, nós temos o rompimento de topo, o rompimento de fundo. Cone, corneta, sino, alargamento. Para eu dizer que tem tendência de baixa, gostaria de, pela contagem de candles, que tivesse o número de quantidade X de candle aqui. Cada um mede de um jeito. A gente fala que é 17, 20. Para mim, uns 15, até 12, às vezes eu fecho os olhos. Mas tem um, dois, para mim, é só uma variação. Senão, a gente tem que começar a colocar onde não tem. Então, para mim, tem que ser um topo significativo. Se fizer um topo significativo e perder, eu vou falar de tendência de baixa. Doze dias de queda é ruim? É ruim. Mas não vou ainda contar com uma tendência de baixa, ok? E os 60, sim. Passamos aqui para o índice. Aliás, obrigado, pessoal, do TradingView. Fizeram notificações no gráfico. Eu tenho vocês já há anos. Eu gosto muito desses gráficos da TradingView, gente. Não é porque eu estou mandando vídeo principalmente para a TradingView aqui. Mas o atendimento, o suporte. O que o gráfico faz aqui, para mim, é muito legal. Tem muita coisa que não quero trocar esse gráfico, tá? Obrigado, pessoal, da TradingView. Para mim, o melhor gráfico que eu já mexi até na minha vida. Não quero puxar saco, não. É que se eu ficasse sem esse gráfico, esses dias eu tive que trocar a assinatura, um dia sem, meu, você tem que voltar para aqueles que nem canetinha assim tem, ó. Para mim é horrível. Tem várias coisas que esse aqui é melhor, tá? Então, se eu tiver que voltar, é horrível. Desceu, então, o índice desceu. A mesma coisa, você vê o rompimento ali, você vê o rompimento para baixo, alargamento, como você quiser dizer. No gráfico de uma hora, a gente tem aqui essa subida. Foi troca de contrato, né, gente? Ah, botão, melhorou de um dia para o outro, ele vinha caindo. Aí o contrato saiu, a rolagem de contrato saiu de quê? E foi para o V, a letra V agora. E, olha, a bolsa subiu? O índice futuro subiu? Não. É só troca de contrato, tá? Aproveitando, então. Eu não estou vendo topos de fundos ascendentes no índice. Vai ter que esperar. Esse aqui é o contínuo, que a gente chama, né? O contínuo vai ter que se ajustar uns dias aí para a gente poder ver melhor, tá? Nos 15 ontem, só para ver que ele chegou a abrir e perdeu fundo, sim. Tivemos mais um dia de queda no Bovespa, ele caiu. E o 5, você vê que ele veio descendo. Não duvido, então, de ele dar essa subidinha hoje, como eu acho que o Ibov também pode dar aquela subidinha, mas não vira a tendência. Aproveitando o dólar aqui no 5, acabou ontem no final subido um pouco. No 15, tem essa região de resistência, que eu estou bem atento a ela. Vou limpar aqui. Puxar um pouquinho para cá, vamos passar uma reta que fica mais fácil. A região dos 5.010, fazer conta redonda, é uma região de resistência, tá? Para gráfico de uma hora, eu achei que esse fundo aqui podia ser um pouquinho melhor. Eu estava esperando ele descer um pouquinho mais. Cadê, 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 cadê o lapisinho? Espera aí. Aí. Eu achei que ele fosse descer um pouquinho mais, porque eu gosto de média com antigos topos. Então, eu achei que ele... Ah, Botei, mas foi bem próximo. É, mas eu esperava ele aqui. Sacana. Não veio, não tem problema. Vou continuar acompanhando por enquanto. Subida nos 5, subida nos 15. Numa hora também. No diário, mesma coisa que eu falei do índice, tá, gente? Olha, Botei, eu tenho uma subida aqui. Ah, eu não vou contar isso aqui como um fundo. Eu não estou contando isso aqui como um fundo relevante, tá? Ainda bem que eu sou amador, então eu posso estar completamente errado. Nós estamos só estudando junto, né? Eu sou só um amadorzão aqui. Olha, Botei, perdeu levemente o fundo aqui. Rompeu levemente perto do que subiu aqui, né? O topo. Estou esperando uma volta? Estou. E por que você não sai vendendo? Porque eu quero que os 5 ou 15 comecem a cair, né? Não vou sair vendendo que nem um louco. O negócio está subindo dias e dias. Como o índice está caindo dias e dias, eu tenho que esperar os gráficos menores começar a reverter, né? Vou sair que nem louco aí. É isso aí. Vamos que o gráfico americano... Vamos ver como é que foi durante a madrugada. Durante a madrugada. Tinha uma queda ontem. Durante a madrugada, estabilizou praticamente leve subida. Boteão, o gráfico do Trading View, dá para a gente ver o S&P na madrugada, mas ele não abre agora na abertura dos Estados Unidos. Não, o S&P futuro já fica aberto. Eu gosto de dar uma olhada se tem queda. Como eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês, na agenda e nas bolsas mundiais. Agenda, atenção aos 9h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego, índice de atividade industrial do FED. Depois a gente tem só 17h30, mas aí os futuros já estão fechando. Não sei se pega muito, não. Balance Sheet. E nós temos aqui a Europa no vermelho e a Ásia subindo um pouco. Também não é nada que chame a atenção. Mas, assim que seja, eu gosto quando fico mais atento, quando passa de 1% para cima ou para baixo. Então, uma leve subida na Ásia. Uma coisa interessante é isso aqui. O minério de ferro, 4,34 positivo. Será que isso ajuda na Vale? Será que a gente tem uma subidinha hoje no Bovespa? Saímos desse 12º dia? Será que a gente saiu dessa sequência? Vamos acompanhar junto? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Índice. Mesmo, ou índice Bovespa, já que o índice pulou aqui. Mesmo se tiver uma subida hoje, precisa reverter para alta. Dólar. Precisa reverter para baixo. Eu gostaria que o dólar 10ª escorregado e o índice subisse. Precisa reverter os menores. Mas, mesmo se subir, abrir em gap de alta o índice, ainda vejo com desconfiança. Pelo menos por enquanto. Até reverter, tá? Ótimo dia para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau.